E aí galera, voltamos com mais um vídeo de Control Break, desse jogo incrível e dublado E eu decidi fazer mais um vídeo pra poder ficar aí no canal, o canal não fica sem vídeo Aí é ruim você ficar sem vídeo Você conhece o Will? Peraí, tenho que pegar uma coisa na minha mesa O Will reagiu mal, assustou os investidores, falou loucuras sobre cálculos errados, riscos, tudo sem prova nenhuma O negócio funciona, mas vão cortar a verba se eu não der uma prova Jack, você sabe que pedir ajuda nunca foi fácil pra mim, mas eu tô encrencado Olha os testes que eu tenho que realizar aqui, não são exatamente legais Você é o único em quem eu confio pra me ajudar com isso Não sei o que o Will fez, mas quero resolver a situação Eu amava o meu irmão, mas ele não facilitava Já tá tudo bem configurado, qualquer um consegue, mas é com você que eu quero fazer isso Jack, obrigado, sabia que podia contar com você Olha isso, até as roupas, modelagem, cabelo, orelha, braço Esse cara é foda, esse cara faz jogo Vou rodar o diagnóstico pra garantir que tudo fique estável Mano, ele vai apertar aquele botão e com certeza vai dar merda É só o conduite de Cronon sendo iniciado Cronoite do que? Vixi, nem entendi Crono, ele falou? Tem certeza de que é pra acontecer isso? Todos os nossos não gostavam Caraca O que foi isso? O núcleo reproduz os efeitos de um micro buraco negro em espiral Então a ativação é meio... Intensa Nossa Um buraco negro A gente sabe que vai dar merda, né? O que estamos testando aqui exatamente? Você já vai descobrir Por aqui Precisamos levar o corredor Não escordei agora, véi Tô até com sono Igual nos velhos tempos, hein? Meio ilegal, meio inconsequente Vixe, vai dar merda, véi Eu e o Paul já tínhamos arrumado muita confusão no passado Dava pra ver que isso era diferente Ainda assim, eu não entendia o quão enormes e avassaladoras seriam as consequências Como poderia? Eu conheci o Paul Ele fingia estar tranquilo Mas estava muito nervoso Vai dar certo Vamos mesmo fazer isso, Jack Vai ser fantástico Vamos, pega isso Essa chave é necessária pra ativar o corredor Precisamos girar as chaves ao mesmo tempo pra fazer a ativação Só por precaução Tá pronto? Parece um lançamento de bomba atômica Nossa, bomba atômica, véi Não estamos lançando uma bomba atômica Só tem um jeito de descobrir 3, 2, 1 Puta merda, Paul O que é isso? O corredor O passageiro entra de um lado Percorre o circuito e sai pelo outro lado Chegando em um tempo específico No local em que a máquina está localizada naquele momento Passageiro O passageiro Peraí, 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 peraí Isso é um corredor pra... Não entendi o que ele falou Você vai entrar nesse negócio Na máquina Pra viajar pelo tempo É uma máquina do tempo Caralho, é uma máquina do tempo Isso, agora que eu percebi Você é o primeiro a fazer isso, Jack E você é minha testemunha Você tá maluco, Paul Não deve ser seguro O que acontece com... Nossa equipe já provou que funciona na etapa de teste Tá tudo pronto Passamos em todos os testes Todas as inspeções Estamos prestes a entrar pra história, Jack Tudo o que você precisa É apertar aquele botão Nossa, vai dar merda, mano Todo mundo sabe o que vai dar Dois minutos pro passado Se lembra desse momento Meu Deus O cara... O cara se multiplicou Meu Deus Ele é dois agora? Meu Deus Isso Se vai pra você meter câmbio no cérebro Tembra, véi Dá pra... Tá tudo bem Como que o cara se multiplicou? Tá tudo bem Fica calmo, Jack Fica calmo Você... Você virou dois Você se multiplicou, caralho É exatamente isso que tem que acontecer Aquele... Ele... Ele... Sou eu Uma versão de mim no futuro De... Dois minutos no futuro Não tô entendendo nada Sua versão maligna do futuro Os dois estão conversando ao mesmo tempo Muito inacreditável Tipo... Meu Deus Imagina as implicações disso A gente avisaria as pessoas Sobre desastres antes de ocorrer Doenças antes de epidemias Acabei de ter essa conversa Continua sendo legal da segunda vez Minha nossa Agora entre na máquina Precisa concluir o ciclo Nossa, vai da merda que vive Da hora que eu tô falando Morte já Peraí, porra O que você tá fazendo? Tudo faz parte de um circuito, Jack Tenho que entrar na máquina E voltar pro momento Em que sair da máquina Pra... Bom... Estar aqui Não entendi nada Não existe e se Eu tô aqui Isso já aconteceu Isso faz sentido Você viu tudo, Jack Conseguimos Meu Deus Não, isso é impossível Isso é literalmente impossível Eu nem consigo Como que o cara entrou ali Pra poder... Nossa Temos que ir na outra direção Não entendi Configura a máquina Pra 5 minutos no futuro O que tá fazendo? Vixi, vai da merda Eu já falei que ia dar Jack Will Olha só, me ajuda Temos que parar o processo Nossa Deu merda já Peraí Não dá pra desligar O Paul ainda tá lá Pera na boca Olha pra mim Abaixa essa arma Vamos conversar Ok? Não, não dá tempo Você não tá pensando direito Abaixa essa arma Que isso Puta merda, Will O tempo vai acabar Jack Confine Se não Nossa Ai Não tem que tirar você daqui Que isso Que parada sinistra Meu Deus O cara tá Não, não Não, não Não, não E é isso aí Galera Vou encerrar o vídeo por aqui E eu Tente no outro Fazer um outro vídeo Beleza? É isso, é muito bom Obrigado.